Música Durante a 37ª Expo Inter, o Rio Grande se encontra no Parque Assis Brasil em Esteio e o Ministério Público está presente na maior feira agropecuária da América Latina. Para garantir a acessibilidade da população, a instituição está presente em dois pontos do parque. O ônibus adaptado para o atendimento ao público está localizado na entrada principal, próximo ao palco central, e em um estande no pavilhão internacional. Servidores do Ministério Público fazem plantão nas duas unidades para orientações gerais à comunidade. Na segunda-feira, 1º de setembro, uma solenidade marcou a abertura oficial dos estandes do Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública. Para o defensor público-geral, Newton Leonel Arnec Maria, a Expo Inter é uma oportunidade para apresentar à sociedade os serviços do sistema de justiça. O vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco José Moeste, afirmou que a feira proporciona a troca de informações visando à inovação. De acordo com o procurador-geral de Justiça, Eduardo de Lima Veiga, durante a Expo Inter, a capital do Rio Grande do Sul é o Parque Assis Brasil. Todas as forças econômicas, políticas, sociais, a administração toda do Rio Grande do Sul se transfere para cá. E o Ministério Público não podia agir de forma diferente. Você faz presente aqui também para que a população se sinta animada a perguntar o que é o MP, quais são os nossos serviços, como é que nós podemos ajudá-las. E, de alguma forma, nós, convidados dessa festa pelos produtores rurais, participamos dela e, de alguma forma, também a enriquecemos com o nosso trabalho. E, de alguma forma, nós, convidados dessa festa pelos produtores rurais e, de alguma forma,